Tudo trajadão, a camisa é da Tome No pé tem 12 molas e as mias é da Ciclone Calma aí que eu tô suado, eu tô na paz de Gandhi Tirando o meu estresse que é coisa de gente grande Cheiroso e artilheira, nós que toca o bonde Playboizada, não aceito ouvir falar meu nome Passando de XP, tatuado e elegante Quem me viu mentiu, se me viu passei de longe Se vendia e causada pra roubar minha brisa Agora eu tô mudado, tô na pinta de artista Sempre na humilde, só mercadoria A disposição e saúde, fui lá e comprei a vista Apertei o do marrom e chamei as beat A minha BM vai rodar diário 20 Todo dia a coça e só uso roupa de gripe Deus olha por nós, porque é nós que tá no pique Apertei o do marrom e chamei as beat A minha BM vai rodar diário 20 Todo dia a coça e só uso roupa de gripe Deus olha por nós, porque é nós que tá no pique Todo trajadão, a camisa é da Tome No pé tem 12 molas e as pia é da Ciclone Calma aí que eu tô suave, eu tô na paz de grande Tirando o meu estresse, que é coisa de gente grande Cheiroso e artilheira, nós que toca o bonde Playboizada, não aceito ouvir falar meu nome Passando de XP, tatuado e elegante Quem me viu mentiu, se me viu passei de longe Se vendia e causada pra roubar minha brisa Agora eu tô mudado, tô na pinta de artista Sempre na humilde, só mercadoria Disposições, saúde, fui lá e comprei a vista Apertei o do marrom e chamei as beat A minha BM vai rodar diário 20 Todo dia a coça e só uso roupa de gripe Deus olha por nós, porque é nós que tá no pique Apertei o do marrom e chamei as beat A minha BM vai rodar diário 20 Todo dia a coça e só uso roupa de gripe Deus olha por nós, porque é nós que tá no pique Apertei o do marrom e chamei as beat